Boa noite, eu sou Fred Feitosa, diretor da F2 Consultoria e Projetos e aqui estamos apresentando o quadro Empreendedorismo do Programa Multimídia e para tanto nós estamos trazendo a professora Flaviana Pereira ela que é professora de Matemática Financeira do curso de Matemática da URCA e como também a empresária Cileia Calô estarão debatendo a importância da gestão financeira na empresa. Boa noite Flaviana, vamos conversar um pouco sobre gestão eu tenho uma pergunta para te fazer qual que é a base para que um empresário tenha conhecimento da gestão financeira o que a gente pode dizer que é básico numa gestão financeira? Como começar? Boa noite, Cileia, boa noite a todos o início se dá com a conscientização de que é importante ter uma gestão financeira na sua empresa essa conscientização vai mostrar ao empresário que a partir das informações que ele tem na prática é que ele toma decisões e não em achismos então para que ele se conscientize e perceba que são os fatos que vão gerar tomadas de decisões melhores ele tem que seguir algumas fases que eu chamo de planejamento esse planejamento ele é o longo caminho curto o que é o longo caminho curto? é quando você se conscientiza de que precisa fazer algumas atividades para conhecer a situação financeira que a empresa está se deparando para tomar melhores decisões então esse longo caminho o que é que ele representa? ele representa você aplicar o que eu chamo de quatro fases da gestão financeira eficaz a empresa tem um controle financeiro primeira fase esse controle financeiro muitas empresas acham que ter um livro caixa já significa que tem controle financeiro não é sempre necessário buscar instituições que apoiam o empreendedor para que ele aprenda a fazer os controles financeiros corretamente ou seja, existem cinco controles financeiros não só o livro caixa existe o livro caixa o movimento bancário contas a pagar contas a receber e o fluxo de caixa então, onde o fluxo de caixa vai englobar todos então como é que ele vai praticar esses conhecimentos e aprender esses conhecimentos? nas instituições que são voltadas para apoiar os empreendedores que são o SEBRAE, CDL cursos universitários que vão dar um embasamento para que o empreendedor ele possa estar sabendo controlar as finanças após controlar é importante que ele analise ou seja, a segunda fase da gestão financeira eficaz é analisar o que você passou um mês controlando e anotando então, ao analisar o empresário vai ter o total de receitas total de custos fixos total de custos variáveis indicadores de lucratividade, rentabilidade ponto de equilíbrio que vai lhe ajudar a estabelecer as metas de vendas então, com essas informações da análise que é a segunda fase da gestão financeira eficaz as tomadas de decisões vão ser corretas porque, depois de analisar vale a pena fazer a terceira fase que é recomendar as recomendações baseadas nas análises são imprescindíveis porque não adianta controlar analisar e aquela análise não servir para nada ela vai servir para quê? para que hajam recomendações baseadas em gastos significativos que foram vistos nas análises em receitas baixas pontos de equilíbrio altos onde a receita não está superando o ponto de equilíbrio a empresa não está superando o ponto de equilíbrio que ela tem que os números dela indicaram que seria o mínimo a ser vendido seria aquele e ela não está atingindo então, as recomendações seriam a terceira fase da gestão financeira eficaz e a quarta fase o que é que você acha que seja? já que controlou analisou e recomendou o que é que mais precisa ser feito? a ação precisam ser feitas as recomendações que foram observadas então, as quatro fases seriam controlar, analisar, recomendar e agir certo? então, com essas fases sendo sempre postas em prática na empresa em curto prazo você já vê resultados melhores porque agora você está tomando decisões baseadas em fatos e não mais achismos você está observando o que é que tem que ser feito nesse longo caminho que vai se tornar curto pois você está embasado pelo que realmente está acontecendo algumas pessoas perguntam você acha, Flaviana? você acha? o que é que você acha que eu devo fazer? não, a gente precisa realmente ter um controle ter uma análise pra realmente propor recomendações porque o achismo não é a situação não é a melhor não é o melhor caminho ok? enquanto você falava de ações me veio à cabeça o que seriam as ações necessárias pra que a gente começasse a entender essa gestão financeira quais seriam essas ações que tipo de ações se você puder exemplificar pra que a gente tenha um entendimento mais preciso ok então as principais ações quando você vê lá na análise o que é que tem que ser feito que eu venho observando nas análises que tenho feito nesses últimos 12 anos são redução de gastos significativos e aumento de receita muitas vezes a pessoa fala só em reduzir gastos mas não tem que buscar aumentar a receita também então gastos significativos apontados na análise você tem que buscar reduzi-los então o que vai fazer a redução daquele gasto? eu posso exemplificar como por exemplo empresa de alimentação que está tendo só com um gasto de 78% eu vejo muitas empresas com esse tipo de desequilíbrio não 78% mas já vi algumas com esse valor com esse percentual então o que é que essa empresa fez de errado que está acontecendo isso? então alguma gestão de estoque ineficaz não faz um controle de estoque estão sendo feitos muitos produtos e está sobrando muito né está comprando o que não se precisa então o controle de estoque ajudaria a reduzir esse percentual do gasto significativo que está apontado como fornecedor e na fase de aumentar receitas que também é importante observar isso você vai observar como é que está sendo o marketing como é que você está aplicando o marketing na sua empresa o marketing é o melhor amigo do financeiro no sentido de aumentar receitas então se a empresa não está fazendo propaganda não está fazendo promoções não está fazendo nada que chame o cliente é claro que a receita não vai suprir os gastos é aquela velha história se a gente quer vender a gente tem que dizer que vai vender tem que comunicar enquanto você falava sobre cortes e sobre receitas então me veio à mente por onde nós devemos começar a redução há custos que são significativos para a empresa se eles são significativos porque tem lá os seus motivos e como que a gente deve começar a reduzir esses custos por onde devemos começar a reduzir bem quando você descobre através de um controle financeiro que foi implantado que empresas que têm controle financeiro é bom que aprimorem e conheçam melhor os controles que têm em sistemas empresas que não têm têm que implantar um controle financeiro por mais que inicialmente sejam manuais com planilhas e depois adquiram sistemas através desse controle foi feita uma análise e na análise foi percebido o gasto significativo então você quer saber primeiro como é que eu vou detectar quais são esses gastos significativos então a primeira parte mais importante é saber quais são eles através da análise cada gasto durante o mês todinho em relação à receita significou quantos por cento então primeiro você descobre quais são os significativos não adianta reduzir em palito de fósforo onde o gasto maior está sendo fornecedor o gasto maior está sendo embalagens alguma coisa assim nesse sentido o gasto maior está sendo em colaboradores certo então o que você deve fazer no sentido de reduzir gastos já citei agora o exemplo da redução dos gastos com fornecedores fazendo um controle de estoque eficaz tendo uma gestão de estoque eficaz e agora eu posso citar uma outra dica que é a colaboração de todas as pessoas que estão envolvidas na empresa no sentido de eliminar desperdícios ocorridos na empresa seria uma colaboração no sentido de na nossa casa por exemplo quando queremos fazer já já uma viagem idealizada a gente não pede a conscientização dos familiares no sentido de redução de gastos imediatistas para daqui a pouco podermos fazer o que precisamos fazer então uma empresa que quer fazer com que os colaboradores sejam melhores remunerados a empresa consiga fazer investimentos necessários vale a pena hoje se reunir com a equipe e descobrir junto com a equipe quais são os desperdícios que estão acontecendo na empresa e a própria equipe pode também estar sugerindo como reduzir esses desperdícios então vale a pena contar com a colaboração de todos no sentido de descobrir o que é que a empresa precisa fazer para melhorar muitas vezes quem faz funcionar que é o funcionário sabe mais até do que muitas outras pessoas que chegam na empresa e que estão lá só há algum tempo então quem está fazendo funcionar que são os colaboradores eles sabem muito do que pode acontecer para melhorar os resultados não pode contar com a equipe porque a equipe vai ajudar com certeza nessa redução de desperdícios que pode estar acontecendo a junção de pequenas economias no final se torna grande para a empresa então a pessoa um exemplo simples é ir lavar a mão e puxar várias folhinhas daquela de enxugar a mão se a pessoa estiver conscientizada ela não vai puxar várias ela só vai puxar um ou duas então tudo isso cada um fazendo seu papel a empresa vai com certeza ter melhores resultados porque no final de tudo essa conscientização vai ajudar então o que a gente pode dizer é que também é importante dar motivo para a ação dos seus colaboradores e do próprio empresário estar sempre motivado para que essa conscientização seja eficaz seja precisa é de suma importância que haja motivação eu quero agradecer aos esclarecimentos dados pela Flaviana e ao apoio da F2 Consultoria que veio aqui nos esclarecer dúvidas então um quadro de muita valia empreendedorismo aqui no programa multimídia boa noite a todos e muito obrigada e muito obrigada e muito obrigada e muito obrigada e muito obrigada